Fala galera, beleza? Cris na área. Mais um vídeo aí de Tau of Fantasy pra você que é apressado, que quer ruxar, que quer explorar o mapa. O mapa Campo Nevado, a torre pra gente liberar esse mapa, eu tentei de várias maneiras, mano, tentei, fiquei tentando aí, tá um pedacinho aí. Fiz várias tentativas pra subir na torre pra eu poder liberar esse mapa, mas não consegui, né? Então, eu vou te mostrar como que você faz pra liberar a torre e poder subir lá pra abrir o mapa, beleza? Então, desde já, peço pra você, já deixa o like, já curte, se inscreve aí no canal se não for inscrito e bora lá. E, cara, é o básico do jogo aí, vambora. Então, depois de muita tentativa, cara, de tentar subir na torre lá, não consegui e decidir seguir a missão normal, tá? Então, você vai voltar, seguir a missão normal aí do Campo Nevado. E a missão, na missão, eles vão te falar, o Franz vai te falar que a torre tá impossibilitada e tal, por conta do gelo. E que vocês têm que ativar um canhão pra poder destruir o gelo que tá na torre pra poder subir, beleza? Então, é algo simples. Você vai seguir a missão normal, enfrentar os inimigos, procurar alguns itens e pronto. Você vai conseguir liberar a torre. Então, segue aí, vou acelerar aqui as partes das lutas pra vocês verem pra não tomar muito tempo. Então, vou liberar só pra você ver, porque eu tentei, mano, de tudo quanto é jeito, não consegui. Procurei vídeo, não achei nenhum vídeo mostrando. Mas, às vezes, alguém precisa, né? Que nem eu tava tentando lá subir na doida e liberar o mapa. Mas, é só seguir a missão aí. Então, vou tá mostrando pra vocês aí. Acompanha aí que vai ser rapidinho. Não tem que ser um dia que está em um mal. Se você for desligar, você pode evitar que você seja fácil. Não tem que ser uma missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.